Bem-vindos a Camelot! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um que é um dos meus jogos favoritos, King of Tokyo. King of Tokyo é um jogo desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos do que Richard Garfield. Sim, o mesmo criador de Magic the Gathering, ele também fez outros jogos, se você não sabia, se você só joga Magic, saiba que Richard Garfield não ficou milionário e parou de trabalhar, não. Ele desenvolve jogos até hoje e King of Tokyo é um excelente jogo, um dos meus favoritos, que a gente sempre gosta de jogar aqui em casa, ele é muito bom. Vamos para a estratégia. King of Tokyo não é um jogo assim que dá para pular uma estratégia tão incisiva, até porque ele não é um jogo cooperativo, ele é um jogo competitivo. Você vai ter que enfrentar os seus coleguinhas, pois todo mundo é monstros gigantes, olha que legal, monstrinhos gigantes, atacando Tóquio. Que temática incrível! É Pacific Rim, é Godzilla, é tudo isso, é muito legal! Então, qual que é a estratégia? A estratégia é você conseguir ler os seus adversários, e você vai rolar esses dados. E esses dados, eles têm as seguintes faces. Números, um, dois e três, vai ter um raio, uma pata e um coração. Os números, você ganha fama, a pata você ataca, o raio você acumula energia e o coração você recupera a sua vida. Ele funciona basicamente assim. Tem duas formas de você vencer o jogo. Essa daqui é a ficha do personagem. E aqui em cima você tem a sua fama, essa estrela é fama, e aqui embaixo a sua vida. Então, você tem duas formas de ganhar. Se você for o único sobrevivente em matar todos os outros, ou você acumular o máximo de fama, que é 20 de fama. Eu acho que o jeito mais covarde e fácil de ganhar é você ficar fora de Tóquio e tirando número no dado. Toda vez que você tira uma trinca de números, por exemplo, três, números, três. Ou três, números, dois. Ou três, números, um. Você vai ganhar esse tanto de fama. Então, três, um você ganha um de fama. Três, dois você ganha dois de fama. Três, três você ganha três de fama. Então, você fica acumulando fama, energia com um raio, e coração para recuperar a vida dos ataques de quem estiver em Tóquio. Essa daí, para mim, é o jeito mais fácil e mais sem graça de se vencer em King of Tóquio. Porém, existem cartas que tiram a fama que você já conquistou e se você não está atacando, você está sendo atacado e essa não é uma boa estratégia no King of Tóquio. Você vai tomar porrada. E se você ganhar muita fama, você vai ser alvo. E assim por diante. Mas, já ganhei várias vezes assim, só acumulando fama fora da cidade de Tóquio e aí no final você é campeão. E não fez nada. Qual que é a vantagem de entrar em Tóquio? Quando você entra em Tóquio, você ganha fama e toda vez que você permanece em Tóquio, você vai ganhando mais e mais fama também. Só que quem estiver fora do jogo só consegue atacar quem está em Tóquio. E quem está em Tóquio ataca todo mundo que está fora do jogo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a estratégia para você, se permanecer em Tóquio, é você se equipar bastante. Então, é começar o jogo tirando bastante raio nos dados, acumulando bastante energia, que são esses cubinhos verdes aqui, que depois você vai trocar por essas cartas aqui. Cada uma tem um valor e cada uma vai dar uma habilidade especial para você. Seria como se fosse um equipamento, uma evolução. Você está evoluindo e equipando o seu monstro. Então, quando você estiver bem equipado, forte o suficiente, para você causar muito dano nos seus amigos ou para que você não sofra tanto dano neles, você vai para Tóquio. Aí em Tóquio é legal porque você vai acumular fama e causar dano consistente em todo mundo. Então, você vai estar atacando nas duas linhas de ganhar o jogo. Matando todos os seus colegas ou acumulando fama suficiente para ser o grande rei de Tóquio. Essa também acho que é uma das melhores estratégias. Tem que ficar esperto porque quando você está em Tóquio, você vai ficar sofrendo ataque dos outros monstros e você pode sair de Tóquio toda vez que você sofrer dano. Então, você tem que saber muito bem ler o jogo, ver quando você deve sair em Tóquio, quando você deve permanecer em Tóquio para você não sofrer muito dano, para você não morrer ou se arrepender da sua estratégia. É um jogo muito legal porque é um jogo bastante de reviravolta. É difícil se despontar aquele campeão e o cara bater em todo mundo e acumular fama muito rápido e o pai ganhou. Não, pode acontecer de que aquela pessoa que está mais apática no jogo conseguir acumular energia lá que ele estava acumulando, comprar uma carta que faça virar o jogo ou aquele cara que estava quase morrendo, está com 1 de vida. Em uma rolagem de dados, ele recupera 6 de vida e volta para o jogo com tudo. Ele é bem dinâmico, bem legal. A partida é bem rápida e a Galápagos já trouxe várias expansões. É um excelente jogo desenvolvido por Richard Garfield. Então fica aqui a dica dessas duas estratégias bem simples e um review bem rápido também de um excelente jogo. Qualquer dia eu trago um gameplay. Se você curtiu, dá um joinha, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para os seus colegas. Está indo na dúvida de comprar? Compre! É muito bom esse jogo. Então, até a próxima. Valeu! Não vamos para o Camelot. É um lugar muito ruim. Valeu! Valeu! Valeu!